Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos O chefe mais amado da nação Desde o sucesso da Revolução Minha jangada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem-viver Vitória, vitória, queremos cantar Com a dor e glória iremos lutar Cada brasileiro será um... Amante, amante, pelo Brasil, só para achar Amante, amante, nós Amante, irmãos, amante, heróis, temos cada vez É um país que vai pra frente Oh, oh, oh Obrigado.